Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje, sexta-feira, 21 de junho. E os manifestos realizados em dezenas de cidades brasileiras e os seus possíveis desdobramentos, assim como também o uso das redes sociais, são assuntos do programa de hoje, desta sexta-feira. Nós estamos recebendo a pós-doutoranda e professora colaboradora do pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Vanessa Marques. Estamos recebendo também o coordenador do projeto Software Livre, também de Conexões Globais, Marcelo Branco. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através do 3230-1530, ou então no Twitter ou do Facebook, na nossa página do Facebook, Cidadania TV, arroba Cidadania TV no Twitter ou Cidadania TV no Facebook. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Bom, para começar, eu acho que podíamos ver com vocês quais as observações que vocês estão tendo desses movimentos, especialmente aqui os de Porto Alegre, Marcelo. Eu acho que a gente podia traçar algo que são comuns nesses movimentos com os demais movimentos que a gente observou no mundo, principalmente a partir de 2011. O que aconteceu na Turquia, no Egito, no mundo árabe, na Espanha. Tem como traçar esse paralelo. Exatamente. Tem características comuns, que é o uso das redes sociais, da internet, como plataforma de mobilização social. Então, primeiro, são movimentos que, a partir de uma imagem muito forte, uma imagem que impacta e revolta e causa uma indignação, e, a partir de uma causa inicial, ele se generaliza nas redes sociais e deixa que a pauta de reivindicações não deixa de ser aquela pauta inicial e passa a ser uma pauta múltipla. Essa é a característica principal desses movimentos. É uma das características. A outra é a diluição das lideranças. Então, uma característica das redes de internet é o compartilhamento. Então, neste caso, também a liderança é compartilhada, compartilhada por centenas ou primidades. Que chamam horizontal. Então, não existe um líder destacado desses movimentos. Isso é no mundo e é comum no Brasil também. Então, são várias pequenas propostas, indivíduos, que, somado nas suas propostas, formam uma liderança coletiva. Então, isso é um problema e é uma virtude. É um problema porque não há como negociar, num caso de conflito, com lideranças diluídas. Outra característica é a ausência dos movimentos tradicionais, representantes, como os partidos políticos e os sindicatos, na direção ou na condução desses movimentos. Então, são indivíduos conectados em rede, produzindo um movimento de massa, levando pessoas para as ruas, sem a intermediação, sem intermediários. Cada indivíduo multimídia, com as ferramentas... Mas o que alimenta, o que movimenta nisso aí? Esse compartilhamento, essa parte de compartilhamento. Exatamente. Então, essas características são características comuns. Isso foi o... Uma característica também importante no mundo inteiro, e acho que essa é uma diferença aqui no Brasil, são movimentos não violentos, então são movimentos que não tem sido, não usam a contra-violência, como a esquerda usava na minha geração, para enfrentamento policial. Então, isso não tem acontecido. Foi na Espanha, foi em Wall Street, a polícia batendo violentamente, esses manifestantes usando a passividade. Então, essa é uma diferença no Brasil. Por isso que ontem se dizia muito nas redes a questão de se houver violência, se posiciona, se sente, se posiciona... Exatamente. E uma outra característica importante, que tem sido o motor que alimenta o combustível dessas mobilizações, tem sido a violência policial. Isso aqui no Brasil. Isso aconteceu em Wall Street, aconteceu na Espanha, aconteceu no mundo árabe. Então, onde a polícia, sem poder identificar as lideranças, não consegue agir seletivamente em cima dos vândalos, em cima dos... A polícia, de forma indiscriminada, no caso do Brasil, atira bomba em cima de todos os manifestantes, sem saber qual era o manifestante que está cometendo um ato ilícito, um ato ilegal. A gente observou isso em Porto Alegre, nas duas manifestações, onde o prédio da Zero Hora foi o limite. 10 mil pessoas, ou antes, 35 mil pessoas, no mínimo, caminhando em marcha pelas ruas. Quando vão se aproximando do prédio da Zero Hora, duas vezes aconteceu isso. A brigada militar, em função de possíveis vândalos que estão fazendo alguma atividade próximo da emissora ou próximo da Polícia Federal, que fica muito próximo, empurra essa manifestação de 10, 15, 30 mil pessoas para trás, com bombas de gás lacrimogêneo, efeito moral, seja o que for. E isso é uma violência enorme, porque não há como uma caminhada gigantesca recuar de forma organizada. Isso é caminhar para trás. Então, o que a gente observou é pessoas caindo dentro do Riachipiranga, etc. Então, o alvo errado, quer dizer, aquelas pessoas que foram empurradas para trás, com bombas de gás lacrimogêneo, que sofreram bombas pelos lados, essas pessoas não eram as pessoas que estavam causando algum conflito, alguma depredação, algum tipo de ato que pudesse ser condenado pela maioria. E, a partir daquele momento, nas duas situações, nos dois últimos movimentos, descamba para a violência e dá espaço para esses grupos, ou para esses indivíduos que causam quebra-quebra, armam barricadas, etc. Mas, nos dois dias, a violência iniciou, nessas duas vezes, a partir do momento que a brigada enfrenta um grupo de manifestantes pacíficos, que está marchando de forma democrática. Deixa eu só passar para a Vanessa, para a Vanessa também falar. Vanessa, e como tu analisas, então, esses movimentos, esses movimentos, o que era um movimento há dez anos atrás, o que é hoje, nas últimas décadas, especialmente? Eu acho que, assim, pegando o gancho do Marcelo, teve uma mudança forte, eu acho, na característica dos movimentos, principalmente, eu acho, pelas redes sociais. Porque, por exemplo, antes, os movimentos, né, tradicionais, eles tinham elementos que juntavam eles, a questão da identidade, a questão do coletivo, a questão de uma agenda prioritária comum, né? E hoje tem uma junção, digamos, de indivíduos ou cidadãos que, de repente, não fazem parte daquele coletivo, né? Então, mistura a questão do individual com o coletivo, né, nesses elementos, e que, necessariamente, não estão dentro daquele movimento sempre, né? Por exemplo, se juntam num momento uma manifestação, se afastam, mas não estão no corpo da identidade do movimento, né? Como a gente viu, por exemplo, como a questão do MST, que, historicamente, é um movimento de referência mundial, né? E que tem uma pauta bem concreta, né? E que continua acampado, continua fazendo manifestação. E como é que tu viste a questão? E que não tem essa escuta, né? Esse eco, como está tendo essas manifestações hoje. E essa hostilidade aos partidos políticos? Bom, isso tem que diferenciar, né? Porque eu acho, assim, uma característica do movimento social é sair para a rua e fazer oposição. É o confronto político. Tanto que a gente trabalha com a questão dos ciclos de confronto, né? Que o movimento pode terminar se ele quer, por exemplo, incluir uma política dentro da política pública ou não. Ele pode continuar na situação de confronto na rua, né? E eu acho que isso é saudável para o movimento. Porque isso faz parte da autonomia do movimento, né? Não é porque partidos de esquerda vão para um governo que o movimento tem que entrar para dentro do governo. Ou tem que fazer parte dos canais institucionais de participação, né? Esse é um governo que mais canais institucionais de participação existem, né? Mas ele tem também o lado seu da autonomia, de estar na rua, de estar se manifestando, de estar fazendo oposição ao governo, de estar botando as suas pautas e reivindicando as suas pautas que nem sempre são escutadas nesses tipos de canais, né? Porque muitas vezes eles são consultivos e não são deliberativos, né? Não deliberam. Então, eu acho que é importante essa autonomia do movimento social, né? Agora, a gente também tem que cuidar, eu acho que, essa questão de ser movimento social. Eu acho que o movimento Passe Livre, por exemplo, é um movimento que tem concreto, né? A questão que é a pauta do transporte público e que é a pauta... Sim, hoje eles se retiraram. Eles dizem que eles não fazem mais chamamento a nenhum ato. Eu acho que eles talvez se surpreenderam, né? Com as diversas pautas que foram colando, né? Eu acho assim, Vanessa, eu concordo contigo. Eu acho que a pauta de reivindicações, mesmo múltipla, centenas de pautas que estão nesses movimentos, que não é mais a questão do Passe Livre... Porque eu ouvi até uma questão da imprensa, né? Que pensa assim, tiraram o foco, não tem o foco. Mas isso tem sido uma... Essas pautas, elas não combinam com as depredações e com os atos de cunho fascista que aconteceram depois. Porque toda a pauta da caminhada era uma pauta... Não era uma pauta de curto prazo. Os militantes partidários têm uma pauta de curto prazo. As próximas eleições, o embate de um projeto de lei, é uma pauta de curto prazo. A pauta de reivindicação desses movimentos que está expressa em todas as ruas do Brasil e o acompanha de perto em Porto Alegre, é uma pauta de esquerda, é uma pauta progressista. É uma pauta... É a própria redução. É, que tira o dinheiro dos estádios e põe no hospital. E existe um desencanto com as instituições. Quer dizer, esses jovens não são contra a democracia. Eles estão revoltados com os limites dessa democracia. Com os limites de um parlamento extremo, um governo progressista, mas um parlamento federal, extremamente conservador. A gente vê o Uruguai indo para um lado na sua legislação de direitos civis e o Brasil indo para o lado dos evangélicos, dos conservadores, Estatuto do Nasciturno, Ato Médico, Cura Gay. Comissão de Direitos Humanos. Então, na Comissão de Direitos Humanos. Então, o parlamento brasileiro é extremamente conservador. E com a necessidade da governabilidade, um governo progressista, faz uma aliança com o parlamento extremamente conservador. Mas essa questão de tanta informação nas redes. Mas, sim, deixa eu só concluir. Então, a pauta, não dá para dizer que a pauta que esses jovens estão levando nas ruas é uma pauta de direita. É um equívoco ter essa avaliação. É uma pauta que quer mudanças estruturais. E onde que entra essa aversão, esse conflito com os partidos políticos? Os partidos políticos fazem parte das instituições constituídas. Não é só o parlamento, não é só o poder executivo. Os partidos políticos são dentro das instituições. Então, também e tal. Agora, daí, para as ações de hostilização aos militantes dos partidos políticos, de proibir a participação dos militantes... Sim, de vaiar, de serem agressivos. Os pequenos militantes dos partidos políticos e da CUT, isso já são atitudes fascistas. Não combinam com a pauta de reivindicações. Agora, claro que a maioria desses jovens que estão nas ruas, alguns são partidários, né? E alguns não são partidários e têm esse direito. E não significa porque é não partidário ou não pertence a um partido político que é alguém de direita. Mas é uma questão do movimento social hoje, essa multiplicidade? Até porque a juventude constitui espaços próprios dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos têm juventude dentro. E muitas vezes os partidos políticos fizeram, historicamente, o papel de fazer essa articulação entre a sociedade civil e o Estado. E aí, com esse desencanto, acontece exatamente isso. Exatamente quem representa. Ninguém nos representa. Esse não me representa. Esse fulano não me representa. Assim começou também há bastante tempo. Então, a juventude não permeia mais via partido político. Ela não se sente... E tem um esvaziamento da juventude dentro dos partidos políticos. Existe... A juventude, ela se renova, né? Eu lembro que eu conversei com... Quando a gente organizou umas oficinas aqui no Fórum Social Mundial da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, veio um militante do movimento de estudantes do Chile. E a gente esteve conversando exatamente sobre isso. Porque ele me dizia assim, a minha dúvida é se a gente vai fazer um partido para disputar poder. Porque aí os estudantes do Chile, eles se dividiam. Porque alguns diziam, não, partido não. E é a mesma coisa que os indignados na Espanha. Dizendo, ah, não vamos votar nas eleições, vamos anular o voto. Aí os outros diziam, não, mas a gente tem que disputar esse espaço. E esse espaço só é disputado dentro das instituições e dentro da questão dos partidos. Quando vai mesmo para a rua. Deixa eu pedir licença para vocês um pouco. A gente já continua sobre o assunto. Porque agora é hora de falar sobre acessibilidade, de dar dicas aos cidadãos. E nós estamos com a Mariana Baierle. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Tudo contigo agora. E boa noite, convidados. Boa noite também a você de casa. Hoje eu vou falar sobre um evento sobre educação de surdos. É o terceiro seminário sobre tradução e docência que acontece na Ubra, amanhã, em Canoas, o dia todo. É um evento que vai reunir pesquisadores, tradutores e intérpretes de língua de sinais, pessoas que trabalham com educação de surdos e a comunidade em geral, todas as pessoas que tiverem interesse em participar. Nesse evento vão ser apresentadas pesquisas acadêmicas e também práticas pedagógicas que já acontecem nas escolas de educação bilingue. O professor Vinícius Martins é um dos coordenadores do evento e também coordena o curso de formação de tradutor e intérprete de língua de sinais. Ele comenta que só aqui no Rio Grande do Sul são 15 escolas de educação bilingue. E qual que é a diferença da escola de educação bilingue em relação à escola comum? Na escola bilingue, os alunos já recebem todas as aulas, todas as disciplinas ministradas diretamente na língua de sinais. Disciplinas de matemática, física, ciências, enfim, todas as matérias são ensinadas em libras, o que facilita o aprendizado e também a questão do contato com os colegas. Todos os colegas falando através da língua de sinais, isso facilita a comunicação e o desenvolvimento da língua, porque às vezes na escola regular é apenas aquele aluno surdo em sala de aula e o intérprete. Então ele não tem outros colegas que conheçam a língua e possam se comunicar. Então na escola regular, quando acontece essa inserção do aluno surdo, ele não tem com quem interagir e isso acaba dificultando muitas vezes o crescimento desse aluno e o desenvolvimento dele em sala de aula. E geralmente na escola regular existe o atendimento educacional especializado, que é no turno inverso ao das aulas, mas geralmente esse atendimento não é feito por profissionais que dominem a língua de sinais e por um atendimento de qualidade com pessoas capacitadas. Ou seja, essa vai ser uma das temáticas principais desse evento amanhã, essas questões para qualificar realmente o ensino para pessoas surdas, porque não adianta a gente sempre falar em acessibilidade aqui, né? Temos esse espaço no programa e muitas vezes a educação fica realmente prejudicada. Então amanhã quem quiser participar do evento tem entrada franca na UBRA, Campos Canoas, das 9 da manhã às 4 da tarde. Você pode se inscrever com antecedência ou no local. Para maiores informações estão todas no site ubra.br, o endereço que está aparecendo na sua tela e também no nosso Facebook. Fica aí a dica para os nossos espectadores. Realmente a inclusão social acontecendo. Com certeza. E um evento como esse facilita, né, Helena, um espaço de diálogo. Nossa, muito bacana. Vamos acompanhar. Obrigada, então. Até semana que vem. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Pois os manifestos nas ruas brasileiras, nas ruas das cidades brasileiras, seus desdobramentos, assim como também a utilização das redes sociais, são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a pós-doutoranda professora, colaboradora do pós-graduação em Ciência Política da URGS, Vanessa Marques, e o coordenador do projeto Software Livre e do Conexões Globais, Marcelo Branco. Conexões Globais que fez o maior sucesso agora, né? Agora foi no mês passado. Só uma pequena correção. Por favor. Quem coordena o projeto Conexões Globais é a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Eu sou apenas o operacionalizador do projeto. Sim, um dos idealizadores. É, um dos idealizadores junto com a produtora Carla Jônia. Mas, na verdade, é um projeto do Governo do Estado e não tem um coordenador. Corrigido, claro. É um secretário agora. Mas eu achei que tu fazia essa coordenação com eles. Não, não, eu operacionalizo e sou um dos idealizadores. Tá bom. Corrigido, vamos continuar então. E assim, a questão das redes sociais, da utilização das redes sociais, tu falava nesse paralelo. Será que se pode traçar um paralelo também na evolução agora desses nossos eventos? Ou a nossa característica é tão marcante aqui no Brasil que ela deve ter outros rumos? Eu acho que é difícil a gente prever o futuro e os desdobramentos de tudo isso. Então, eu gostaria de ressaltar isso. A pauta de reivindicações e as bandeiras de luta dos movimentos são pautas progressistas avançadas por reformas profundas. Não combina com os atos de vandalismo que aconteceram aqui em Porto Alegre. Não combina com os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília contra o Itamaraty. Então, é preciso registrar que esses atos de vandalismo e de perseguição a militantes políticos de esquerda nas ruas, etc., etc., não são progressistas. São tipicamente fascistas. O que aconteceu, a tentativa de colocar fogo no Itamaraty, na Catedral de Brasília, nas ruas de São Paulo na noite de ontem, não combinam com a pauta de reivindicação que a gente vê nas ruas até a coisa de gringolar. Então, acho que precisa investigar o que está por trás disso. Acho que é muito cedo dizer que são grupos organizados de direita, quem os organiza. Eu acho que isso cabe às inteligências das forças de segurança pública identificar se há uma organização ou se é só uma revolta de forma... Mas, assim, eu queria ressaltar isso. Não podemos concordar, de forma nenhuma, com os atos de vandalismo que aconteceram em Porto Alegre, com a perseguição a militantes da Central Única dos Trabalhadores, com a violência física, a destruição da sede do Partido dos Trabalhadores, a destruição da sede do PMDB. Isso é inaceitável e depõe contra o movimento e contra essa pauta de reivindicações, que, no meu ponto de vista, é uma pauta avançada. Então, acho que nós temos que separar isso, o que é avançado e o que é reacionário. Se esses movimentos estão sendo usados também por grupos golpistas, grupos de direita, grupos conservadores, é outra questão que merece toda uma análise. Eu acredito que, de certa forma, muitas vezes, sim. A direita brasileira tem se aproveitado desse movimento tentando utilizar essas manifestações públicas democráticas para estimular sentimentos de ódio, de indignação contra um governo progressista, onde se falou muito em golpe, se isso não vai originar um golpe militar. Até por chamadas nas redes. É, ou um golpe, etc. Então, tudo isso, eu acho que é uma questão que a gente precisa ficar atento, principalmente a maioria dos manifestantes que estão nas ruas, que tem uma pauta progressista, que são contra o golpe, obviamente. Vanessa, essa falta de líderes, isso pode aumentar a possibilidade de manipulação? Ou não é isso, essa característica? Eu acho que não. Porque, na verdade, os movimentos, eles têm porta-vozes e tal, mas a liderança é mais diluída, né? Ela é em rede. E penso que não. Eu acho que a característica mesmo é essa horizontalidade, né? Como é que na academia vocês estão debatendo isso? Na universidade, lá, tem impacto também. Até tenho outra correção, porque agora eu estou no Centro de Estudos Internacionais de Governo, da URGS, né? E eu coordeno o Grupo de Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território, né? A gente faz pesquisa sobre o movimento social. E eu acho que exatamente essa, a gente vai ter que, agora... Se debruçar isso, tá vendo? Essa confluência dos movimentos sociais globais com as pautas, né? Porque eu acho que, eu concordo com o Marcelo, que teve essa inspiração, né? Em diversos movimentos que estão atuando. Mas também a gente não pode esquecer de Seattle, né? 99. Eu acho que a formação do Fórum Social Mundial, a questão... 13 anos, o primeiro movimento social em rede foi há 13, 14 anos atrás, né? Então, tem uma inspiração, assim, sobre esse desencantamento, né? Por exemplo, a formação do Fórum foi contra a globalização neoliberal, o capitalismo excludente, né? Então, tinha uma... tem uma reivindicação, assim, que eu acho que tem uma inspiração com essa crise toda financeira internacional, com o povo saindo para as ruas. A questão da institucionalidade também, né? Aqui no Brasil, a pergunta é, por que agora, né? Que é o que todos os jornais... No momento da economia, de políticas sociais... Por que agora no Brasil? Não é só aqui no Brasil, acho que os jornais internacionais, muitos jornais internacionais fazem essa questão, né? Por que neste momento, quando a economia está bem, quando o país está reduzindo as suas diferenças? Exatamente, quando tem inclusão, né? Por exemplo, nas universidades, a questão das cotas, né? A inclusão, projetos de inclusão social no Brasil, políticas públicas, né? Porque agora, essas... E esse movimento pela redução das passagens também não é de agora, ele também vem há algum tempo. Então, por que agora, então, vocês acham? Eu acho assim, eu vou tentar explicar mais, também, um pouco pelo lado tecnológico, né? Quer dizer, se 42 milhões de brasileiros saíram da pobreza para a classe média, são novos 42 milhões de pessoas com smartphone na mão e com internet na mão, né? E que vem de uma história de condições de vida difíceis, né? Então, essa ascensão dessa nova classe média, que se por um lado é positivo, tem esse componente. Eles também estão inseridos e também são multimídia, né? Então, eu acho que essa revolta também é essa possibilidade de expressar sentimentos represados dos pobres que chegam à classe média e agora têm smartphone de uma forma despolitizada, quer dizer, mas, de certa forma, está ali, está colocado isso também, né? São pessoas que têm hoje smartphone, conexão à internet... E uma disponibilidade também. E uma disponibilidade também. Então, talvez, essa revolta que não podia ser pública, porque era intermediada pelas organizações sociais históricas, partidos políticos, sindicatos, né? Essas pessoas não participavam desses movimentos diretamente, né? Não tinham acesso para suas reivindicações, as suas angústias serem expressas através de uma rádio, de uma TV e de um jornal. Agora, com o smartphone na mão, eles estão potentes, se empoderaram também, né? De certa forma. Então, essa revolta vem de pessoas que estão empoderadas com ferramentas multimídia, né? E que também fizeram... avançaram socialmente na sociedade e estão colocando. Acho que a professora pode até ir adiante... Para concluir, assim, como concluindo, Vanessa, também concorda com isso? Por que agora, nesse momento? Por que houve essa possibilidade? É, eu acho que teve até um artigo no Eu País, que saiu ontem, né? Por que o Brasil agora, né? Por que isso, nesse momento? É uma questão de que a gente tem que analisar, né? Tem uma parte da academia que fala dos limites da democracia participativa, desses canais institucionais de participação, que estão cooptando os movimentos, mas não estão trazendo para a pauta deliberações realmente, que é os limites, né? Então, as ruas que estão demandando. O Conselho Nacional de Comunicação, que foi tirado na Conferência Nacional de Comunicação, que podia ajudar a democratização dos meios de comunicação no país, o governo sentou em cima, a base aliada sentou em cima. O marco civil da internet, que é uma das legislações, possivelmente, mais modernas do mundo, de direitos civis na internet, o Ministério das Comunicações, por pressão das operadoras de telecomunicações, sentou em cima. Então, existe uma contradição entre um governo progressista e um parlamento conservador, o lobby das corporações, o lobby dos evangélicos, e eu acho que tudo isso é um caldeirão, né? Então, vai dar muito pano para manga ainda, vamos ter muita coisa para conversar. Por hora, eu agradeço, então, a presença de vocês. Obrigada a você pela sua audiência, nós voltamos na segunda-feira, então, um bom fim de semana, até lá.